Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar, onde o céu molha o chão Céu e chão grudando pé, amarelo, azul e branco Bom, é o último dia de adaptação Acho que todas aqui trabalharam muito bem, se prepararam muito bem, que é o mais importante E agora é desfrutar do jogo, da energia, de jogar em casa E aproveitar cada momento, que é especial Então vamos pra cima Se não é aquela quadra, aquela quadra vai esquentar No Brasil, o nosso time completo Eu acho que esse momento é muito especial O brasileiro é uma das melhores do mundo O brasileiro é uma das melhores do mundo O brasileiro é uma das melhores do mundo